Certo dia eu entrei numa igreja Tinha um povo bastante animado No altar eu estava cantando E dois anjos de pé do meu lado Um dos anjos saiu cruzando Para a igreja entregar o recado Nessa hora foi grande o barulho Era Deus sendo glorificado Uma grande fumaça baixou E eu não consegui ver ninguém Eu então procurei pelos anjos Mas já tinha subido também O trabalho então prosseguiu Parecia um culto no céu Alguém disse assim sempre acontece Quando a igreja com Deus é fiel O recado que o anjo entregou E no céu já está preparado Um lugar que Jesus prometeu Quando esteve aqui no passado Então acordei tão feliz Com certeza muito renovado Foi o sonho mais lindo do mundo Que na vida eu já tinha sonhado